No vídeo de hoje eu tenho 30 reais para montar um time da NBA que não vai perder um jogo no 2K22. E para me ajudar com isso aqui eu tenho uma tabela aqui na minha frente que tem as posições dos jogadores, é dividido por eras da NBA e tem os preços tabelados aqui. Isso vai nos ajudar a montar um time para a gente não passar do nosso orçamento aí que a gente ganhou de 30 pila. Eu sei que os valores dessa tabela estão em dólar, mas como aqui é Brasil, nós vamos trabalhar com o real. Eu sei que tem alguns portugueses que me acompanham aqui no canal, então finge que é o euro, tá? Só troca o cifrão ali, mas os valores vão ser os mesmos, tá? Uma outra coisa que eu só preciso esclarecer para vocês também é que o criador dessa tabela, a intenção dele era que a gente montasse um time com apenas 5 jogadores, ou seja, um elenco titular só. E por isso que ele deixou disponível lá para a gente apenas 15 dólares, ou 15 reais, ou 15 euros. Então eu apenas dobrei esse valor para que a gente possa fazer uma rotação completa. E também eu acho que fica mais legal do que a gente só ter 5 jogadores ali jogando 48 minutos, né? Então acho que fica mais legal assim também. Eu já quis montar o meu time antes para que eu pudesse pensar bem aqui nos valores, para ver bem os preços de cada jogador, para mim não fazer besteira também ali de calculando o preço na hora. Então por isso que eu já quis montar o meu time antes, tá? Os meus dois PGs do time vai ser o Derrick Rose, por favor, né, cara? Derrick Rose por um real, filho? E outra coisa que eu esqueci de falar, né? Todos os jogadores vão estar no seu prime, as melhores versões de cada jogador. Pode vir para o meu time, Derrick Rose. Meu segundo PG, eu tive que fazer uma adaptação nessa tabela do cara, porque ele colocou o Luca Dante de Shuringuard. Eu acho que ele pegou lá a versão Rookie do Luca Dante, só pode, né? Porque a gente sabe muito bem que o Luca é o PG do Dallas Mavericks, então eu só fiz uma adaptação aqui e trouxe o Luca para a posição de armador e vou escolher ele aqui por R$4,00 para ser o meu outro PG desse time. Eu não estou falando que o Derrick Rose vai ser titular, o Luca Dante vir do banco, isso ainda vou ver ali na hora, só estou escolhendo os jogadores ainda por posição, beleza? Então esses são meus dois armadores do time. Essa tabela, como vocês podem ver, é dividido por eras da NBA e cada era tem o seu gold. Então aqui, na era antiga, tem o carimbo do Jabá, que custa R$7,00, ou seja, o jogador mais caro. Tem aqui o Michael Jordan, da era clássica. E da era moderna, tem o LeBron James. Nesse caso aqui, eu vou pegar o gold da era clássica. Michael Jordan tem que ser ele, né? E nem preciso dizer que ele vai ser o meu SG titular, né? Então nós vamos gastar 7 pila aqui no Michael Jordan. Para ser o meu SG reserva, nós vamos trazer um cara que driblou o Michael Jordan usando um crossover lindo e maravilhoso na sua temporada de rookie. Se eu não me engano, estou falando da lenda do Philadelphia 76ers, Allen Iverson. Vai vir para o meu time, vai ser o meu outro shooting guard. Para quem já perdeu as contas, eu gastei R$15,00 até agora. Tenho mais R$15,00 para gastar para completar esse elenco. E tem um cara aqui que, pô... Achei um desrespeito o valor dele. O primeiro Small Ford que eu vou trazer aqui é o Carmelo Anthony, por R$1,00. A versão do Carmelo Anthony do Denver Nuggets, por R$1,00. Pode vir. Pode vir, Carmelo. Vem para o meu time por R$1,00. E o outro Small Ford que eu vou trazer é da era clássica. É uma lenda do Lakers, James Woldy. Por R$2,00 vão ser, então, os dois Small Ford do meu time. Carmelo Anthony e o James Woldy. Agora, para a PF, eu vou gastar um pouco de grana. Giannis Antetokounmpo para o meu time. Jogador da era moderna. Jogador que está aí na NBA atualmente. Então, ele vai ser o meu Power Forward. O segundo, o que vai ser o reserva dele. É um jogador que já atuou no Sacramento Kings. Inclusive, é uma das lendas do Sacramento. Chris Webber, que fez duplinha ali com o Jason Williams, o White Chocolate, nesse início dos anos 2000. Trouxe um respeito para o Sacramento Kings, que hoje falta muito. Então, essa duplinha representou muito o Sacramento. Então, por isso que eu vou trazer o Chris Webber para ser o meu PF Reserva. Agora, os pivôzão. Vou gastar grana também. Vou trazer o Nikola Jokic. R$5,00 aí no The Joker vai ser o meu pivô titular. E vou gastar aqui um realzinho para trazer Yao Ming. Um real? Por favor, o cara que impressionou o Shaquille O'Neal. Pode vir para o meu time e Yao Ming. E aí, eu fecho o meu elenco. Derek Rose e Luka Doncic, point guard do meu time. Michael Jordan, Allen Iverson, shooting guard. James Wody, Carmelo Anthony, meus small forwards. Yannis e Chris Webber, meus power forwards. Nikola Jokic e Yao Ming, meus centers. E com isso, está gasto aí os R$30,00. E agora, vamos para o 2K e vamos ver se esse time realmente não vai perder um jogo. Antes da gente fazer isso, eu quero que você deixe aí nos comentários o time de vocês. Gastando aí também os mesmos R$30,00 que eu gastei. Quero ver outros times que vocês vão montar aí. E se vocês puderem, né, se vocês têm o 2K e também se vocês tiverem vontade, já faz a simulação lá no 2K e vê se o time de vocês também não perdeu um jogo. Já coloca junto ali nos comentários, beleza? E deixa o like, né? E deixa o like. Já coloquei o elenco aqui no 2K22. Coloquei eles com o uniforme do Knicks. Vocês podem ver. Aliás, eu coloquei eles no lugar do elenco do Knicks. Por favor, me deixa ter esse momento porque a gente precisa de ajuda. Então, a rotação está aí. Derek Rose, Michael Jordan, Carmelo Anthony, Yannis e Nicola Jokic. Decidi que esse aqui vai ser o meu quinteto titular. Poderia ter colocado o James Worley aqui para ser o small four titular. Mas eu coloquei o Carmelo para nos ajudar um pouco mais com o espaçamento de quadra. Vindo do banco, Luka Doncic como sexto homem do time. James Worley, Allen Iverson, Yao Ming e Chris Webber. Está aí a rotação. Os 10 homens do time que não vão perder um jogo no NBA 2K22. E o teste vai começar agora. Vamos começar as simulações aqui. O treinador eu mantive. O Tom Thibodeau só mudei ali o sistema dele que estava defense. Coloquei balance. Inclusive, coloquei o preferido dele também como balance. Para nos ajudar a ter mais química do time ali. Os jogadores rendam melhor. Então, está 4 estrelas e meia. O balance não tem nenhum que fica 5 estrelas. E eu achei que o balance fica melhor com o nosso elenco. Porque a gente tem tudo. A gente tem defesa, tem ataque. Então, acho que fica legal um sistema balanceado aí. Então, vamos começar aqui as simulações. Vamos ver. O jogo diante do Celtics aqui. Primeiro jogo na temporada. 145 a 94. Don't It, como sexto homem, 31 pontos. MJ com 24. Carmelo Anthony com 24. Derrick Rose com 23. Vamos ver contra o Magic. 137 a 86. Luka Don't It, de novo. 24 pontos. Yannis com 21. Michael Jordan com 19. Nicole Yoke com 15. Mais um jogo diante do Magic. 123 a 83. Três jogos na temporada. Ninguém fez mais de 100 pontos na gente. Vamos simular agora mais uma semana. O Pelicans. Obviamente, né? O Pelicans, o bugado aqui do Skravit 2. Foi o primeiro que fez mais de 100 pontos na gente. Mas perdeu o jogo mesmo assim. Yannis teve 36. Michael Jordan teve 20. Allen Iverson teve 17. É, a gente está bem. A gente está bem. Vamos simular mais um pouco aqui. Olha só, olha só. Opa, tivemos um jogo apertado aqui diante do 76. Vencemos por apenas 4 pontos. Embiid teve 34 pontos. James A teve 25. Do nosso lado foi o Derrick Rose com 25. Luka Don't It com 17. Nicole Yoke com 16. Yannis com 15. James Wolde com 14. Cara, então vamos continuar a simulação aqui. Se tiver, né? Uma derrota, eu paro para mostrar para vocês. E se não, a gente vai simular ali até a reta final da temporada. E vamos ver se a gente vai conseguir cumprir esse desafio aqui de não perder um jogo. Nossa alegria não durou muito, né? 4 de dezembro foi a nossa derrota. Perdemos para o Denver Nuggets. E olha a surpresa. O Denver sem o Nicole Yoke. Porque ele está no nosso time. O Jamal Murray venceu a gente com 29 pontos. ACP com 19. O Jordan deles venceu a gente também com 14 pontos. O DeAndre Jordan, né? Para quem não entendeu. Zeke Nash com 14. Christian Brown com 12. E a gente perdeu já no dia 4 de dezembro, cara. Nós vamos simular o resto da temporada. Vamos ver se a gente vai ter mais alguma derrota. Ou se realmente a gente só vai perder para o Denver Nuggets e o Jamal Murray. Vai se ferrar esse jogo aqui, velho. Nós perdemos agora para o Bucks sem o Yannis. Ou é essa, maluco? Sem o Yannis, cara. Nós perdemos... O Yannis está no nosso time e eles venceram a gente. Negócio incrível, né? Incrível. Eu quero ver se a gente vai perder para quem agora. Para mais ninguém, eu acho, né? Porque agora nenhum dos outros times a gente tirou... Perdemos para o Pistons. Alec Burks com 29 pontos. Venceu a gente. Esse time. O Alec Burks fez 29 pontos nesse time. Cara, quando eu falo para vocês que o 2K é um simulador quebrado, é desse tipo de coisa que eu estou falando. O jogo é quebrado na simulação. Eu posso não ter montado o time perfeito? Posso. Mas a gente perder para o Detroit Pistons, para a gente perder para o Milwaukee Bucks sem o Yannis, e para a gente perder para o Denver Nuggets sem o Yokic, é... Esse time vai ser 79 vitórias e 3 derrotas. O Embiid foi o MVP. Ninguém do nosso time conseguiu. Nem o Luka, né? O Luka nem conseguiu ser bugado no nosso time. Deixa eu sair da frente aqui, ó. O Embiid com 30 pontos. O Yannis, para mim, foi o defensor do ano mesmo assim. Cara, esses são stats aqui, ó. O Michael Johnson teve 18 pontos de média. Foi o nosso líder em scoring. É um aproveitamento sensacional. Pode ter sido isso. Todo mundo teve um aproveitamento absurdo. Todo mundo jogando com os melhores jogadores de cada posição, né? O Yannis com 17 pontos. Nicole Yokic com quase triplo-duplo de média. Derrick Rose com 15 pontos. Luka Doncic com 15 pontos. Carmelo Anthony com 15 pontos. Allen Iverson com 12. James Worley teve 11. Yao Ming teve só 6 pontos. Mas estava com minutagem reduzida, né? O nosso titular foi o Yokic. Chris Webber com também só 6 pontos. Bom, a verdade é que a gente foi a melhor defesa da NBA. Disparado. Não disparado, né? Mas por 4 pontos. Aí o Richard até que... Pô, se equivaleu a nossa defesa aqui. E o melhor ataque foi o nosso. Então a gente teve o melhor ataque e a melhor defesa. A gente perdeu um jogo fora de casa e dois dentro de casa. O que é pior ainda. Perdemos dois jogos em casa, né? A gente teve uma streak aqui de 47 vitórias. Bom, João Vitor, a gente consegue o título, né? Vamos ver se pelo menos... A gente consegue levar a taça. Vai? Pelo menos isso. Simular os playoffs aqui, ó. Ganhamos do Celtics. Ganhamos do Heat. Vamos para a final? Temos o Atlanta também. Tamo na final. Para encarar o Clippers. E a gente ganhou do Clippers. Chegamos a perder um jogo, hein? Chegamos a perder um jogo ali para o Clippers. Mas pelo menos nós ganhamos o que interessa, né? Nós ganhamos o título. Jokic aí, Finals MVP. E eu não consegui montar o time perfeito. Perdemos três jogos aí. Temporada regular. Quero saber do time de vocês, hein? Coloquem aí nos comentários. Montem o time de vocês. Coloquem aí. Se puderem, também já faz a simulação lá no TQ22. E não mente, né? Não mente que é feio. Simula lá e diz se você realmente conseguiu ou não. Quero saber isso de vocês. Show. Deixa o like. Se inscreva aqui no canal para continuar acompanhando as séries de reviews. Séries de simulações aqui. TQ23 está chegando e vai ter muito vídeo aqui no canal. Pode ter certeza. Vou ficando por aqui. Um abraço. E até a próxima.